O programa TATO dedica-se ao estudo, protecção e conservação das tartarugas marinhas que ocorrem na ilha de São Tomé. No mundo temos 7 espécies de tartarugas marinhas, dessas 7, 4 reproduzem-se em São Tomé. Temos de destacar a população de tartaruga de pente porque, infelizmente, hoje em dia, esta é a última população reprodutora viável de toda a costa oeste africana. O nosso trabalho incide na proteção das fêmeas nidificantes que vêm à praia de Zovar e a sensibilização da população em geral. Nós temos um centro de incubação que tem mais controle do ovo, mais controle do ninho, mais controle dos bebês, até a eclosão. E quando eclode, são recuperados para a libertação. O acionário começou a apoiar projetos de conservação em sítio, em 2007, e foi exatamente como um projeto de conservação em tartarugas marinhas. É realmente no terreno que se consegue ter uma ação mais eficaz na proteção das espécies e dos ecossistemas. No entanto, é preciso que as pessoas entendam quais são os problemas, quais são as ameaças. Um dos grandes problemas com as tartarugas marinhas é que elas, no meio natural, alimentam-se muitas vezes de medusas. E os sacos plásticos que nós usamos são bastante semelhantes a medusas. Só o facto de termos cuidado, estamos já a contribuir para a conservação destas espécies e de muitas outras que vivem nos nossos mares e pelo mundo fora. Graças ao acionário de Lisboa, é possível assegurarmos as ações de sensibilização e também acabamos por gerar atividades económicas alternativas às pessoas que antes dependiam da captura e comercialização de tartarugas marinhas. Hoje em dia deixaram essa prática e trabalham em conjunto connosco no programa de conservação. Tchau! 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 Tchau!